Salve Comunidade Fórum, bom dia a todos, a todas e a todos parafraseando o nosso Renato Rovai e hoje é dia 15 de dezembro de 2023 e hoje no quadro que a gente sempre faz alguma crítica a uma comunicação precária do governo federal, vamos fazer o contrário, quero fazer um elogio, um elogio a uma figura do governo federal que está se comunicando muito, muito bem, que está utilizando as novas tecnologias e as linguagens das redes sociais de uma forma bastante apropriada e produtiva, essa figura é o vice-presidente Geraldo Alckmin, eu quero aqui de público dar meus parabéns a toda a equipe do vice-presidente Geraldo Alckmin e hoje nós vamos botar três memes dele, que foram recentes dessa semana, a primeira é essa que vocês estão vendo aí, voa cara, voa, é para longe que o dragão da inflação vai no governo do presidente Dula, o IBGE acaba de divulgar a taxa de novembro, que foi 0,28, abaixo da projeção do Banco Central, que era de 0,39, são 11 meses de inflação efetiva abaixo da expectativa, é abaixo vocês vêem aí a princesa do Game of Thrones, a caliça, dizendo, o que é aquilo, doutor Geraldo, é o dragão da inflação indo embora do Brasil, Daenerys, ela era a caliça, a grande protagonista do Game of Thrones, e talvez vocês me digam, mas Felipe, isso não é muito classe média, que vê filme, que vê sério? Sim, é, mas também é nessa classe média que está boa parte da resistência ao Lula, da resistência ao governo progressista, então quando o vice-presidente Geraldo Alckmin se comunica dessa maneira com esse grupo, ele também está prestando um grande favor ao governo, que talvez não tenha uma comunicação tão efetiva dentro desse grupo social. Bota o próximo aí, Gui, por favor. Ainda do Geraldo Alckmin, olha que maravilha, né? Maravilha. Geraldo Alckmin, Lula e Fernando Haddad, os juros não param de cair, tudo isso é no Twitter, viu? Na rede X, né? O antigo Twitter do Geraldo Alckmin. Hoje o Banco Central reduziu em mais de meio ponto a SEDIC. O governo do presidente Lula gerou todas as condições para que esse movimento aconteça, contínuo aconteça. Índices de inflação estão surpreendendo, sistematicamente para baixo, as perspectivas são as melhores possíveis. Então repara que o Geraldo Alckmin, ele não se limita a dar informação, ele joga ou um meme, ou uma charge, ou uma foto engraçada, e isso é sensacional, ele faz isso com um bom humor, ele se comunica, esqueçam aquela figura do picolé de chuchu. Hoje o Geraldo Alckmin tem uma comunicação muito efetiva, e vou jogar mais uma dele assim. A terceira, que é o jogo da vida, que nem precisa, eu nem coloquei o que ele está escrito no Twitter, mas isso também está no Twitter dele, porque também é uma coisa direcionada a uma classe média, e uma classe média, repare como tudo é muito bem estudado, uma classe média de uma idade mais 50, eu diria. Quem jogou esse jogo de tabuleiro aí, tem mais de 50 anos, ou mais de 45 anos, pelo menos, mais 40, se a gente for voltar um pouquinho mais no tempo, ou avançar um pouquinho mais no tempo. E aí ele fala, quem jogou esse jogo sabe, a inflação caiu, ande duas casas, a economia melhorou, ande três casas. Basta, tem toda uma explicação lá em cima no Twitter, mas eu nem quis colocar, porque aqui eu vejo o Geraldo Alckmin se comunicando prioritariamente com o público de classe média alta, talvez em grande parte até paulistano, ou paulista, ou do interior de São Paulo, mas é um público que o Lula tem pouco acesso, que os setores progressistas têm pouco acesso, e isso o Geraldo Alckmin tem feito com muito sucesso. Pode tirar, pode tirar Gui já daí, que agora eu vou para a segunda parte. Então a primeira parte do quadro de hoje era para elogiar essa equipe do Geraldo Alckmin, para dizer que eles estão no caminho certo, e para rogar a comunicação do presidente Lula, que pegue uns conselhozinhos, pegue uns pequenos conselhos com a equipe do Geraldo Alckmin, talvez a SECOM possa fazer esse trabalho também, é importante que isso aconteça. E agora vamos para outros memes, os memes que dominaram o noticiário aqui, e que foram feitos pelas sobrinhas do Zap, nos grupos de pesquisa que a gente tem acesso, que a gente trabalha, e que dominaram na última semana. A primeira é sobre a eleição argentina, que juntou dois personagens muito conhecidos no cinema, nas comédias de cinema. Bota aí, Gui, os dois personagens. Debbie e Lloyd. Milley e Bolsonaro. É impressionante a coincidência, e é impressionante a semelhança. Não precisa dizer mais nada, né? Olhem bem essa foto. Milley e Bolsonaro não são Debbie e Lloyd? Não é muito parecido? Não preciso dizer mais nada. Parecem gêmeos, gente. Eu olho para essa foto e fico impressionado como ninguém pensou nisso antes. São realmente Debbie e Lloyd. Um meme que fala por si e também desconstrói essa imagem de dois presidentes super reacionários. Pode tirar da tela, Gui. O nosso penúltimo é um meme que foi produzido sem querer. A gente tem um prefeito em São Paulo, que a gente sabe, o Ricardo Nunes, um prefeito de direita, inimigo do povo, que recentemente pretendeu tentar enganar a população colocando ônibus de graça aos domingos, mas todo mundo sabe quanto e como é a tarifa de transportes em São Paulo, quão cara ela é. O governo do estado acabou de subir hoje para R$ 5,00 a tarifa do metrô, que era de R$ 4,40, um aumento de 12,5%. Então também não me veio que essa aliança Tarcísio e Ricardo Nunes é uma aliança de direita prejudicial aos trabalhadores, mas eles também conseguem produzir peças contra eles próprios. Também não tem a sua comunicação muito efetiva. E daí a gente mostra essa propaganda da prefeitura. Bota aí no ar. Aedes aegypti. Juntos a gente te pega. Então é isso que está escrito embaixo. Está firmada a aliança Mosquito Prefeitura contra a população de São Paulo. Então Ricardo Nunes e o Aedes aegypti vão te pegar, meu amigo. Eles vão te pegar. Aliás, eles já estão te pegando. Mas você pode reverter tudo isso. Essa é a notícia boa. No ano que vem tem eleição. E talvez o Ricardo Nunes, talvez o prefeito de São Paulo não possa mais fazer aliança com a Aedes aegypti. E talvez ele não te pegue mais. Então essa aliança entre Mosquito e a prefeitura, a boa notícia é que ela está com os dias contados. É a prefeitura de São Paulo produzindo um meme contra ela própria, ela mesma. Pode tirar aqui. E por último, gente, pode tirar aqui esse aí. Por último, o assunto de hoje. Nosso assunto do dia. E aí é um pessoal que é especializado nisso, que já entende essa linguagem há um bom tempo. Eu quero aqui render minhas homenagens a esse pessoal do Sensacionalista, em especial ao Leonardo Lana, o Léo Lana, que é o grande criativo desse grupo, junto com a Marta. Mas o Léo Lana faz grande parte dos roteiros do Sensacionalista, que gestou esta peça sobre o nosso assunto de hoje, sobre Sérgio Moro e o futuro ex-senador Sérgio Moro. Mostra, por favor, aí, Gui. O Sensacionalista publicou isso. País se choca com mensagens trocadas por Moro em sabatilha de Dino. Ele sabe escrever. Escreve errado, mas sabe escrever. Ele consegue receber uma mensagem e responder. Ele deve responder, é, mim tá certo, mim vai fazer isso, mim vai jantar com o conjo de hoje, mas a surpresa é que ele consegue escrever. Alguma cognição o Sérgio Moro tem. Então a gente termina o quadro de hoje com esse meme do Sensacionalista. Um meme que eles sempre produzem, mas que vale a pena a gente reproduzir aqui no nosso programa. Esse foi o quadro de hoje. Tomando os memes de produção, a gente volta na próxima sexta-feira com mais um quadro. Beijos, beijas, eu não sei mais o que o Wi-Fi faz, mas fica parecido com isso. Beijos e beijas.